Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um vídeo jogando Roblox aqui no Adopt Me. Solta a abertura, produção! Tchau, tchau! 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 Tchau, meus amores! Hoje é um vídeo de trocas. Vamos até a praça e eu estou aqui também com a minha filha, a Mari. Oi, gente! Vamos lá, vamos ver como está a praça. Olha, tem até aqui bastante gente. Tem bastante. Vamos ver como é que a gente consegue aqui. Ficar aqui um pouco parada. Você impede? Não, vou pegar, né? Isso. Aqui estou. Vou montar. Primeira solicitação. Isso. Vamos ver. Amandia M. Hayden. O que você acha, Mari? Eu acho que não vale. Então, desculpa aí coleguinha. Mais uma solicitação. Lune 9191. Lune 91911. Lune 91911. Isso. Canguru. Um T-Rex e um Cerberon. Aqui uma casa da água, né? Uma casa motorizada. Um Razer Foguete. Um negócio que eu não sei o nome. Um motocicleta de pizza. E mais um veículo. Uma abelhinha. E uma abelhinha. Duas abelhinhas. Eu acho que não. Você acha que vale, Mari? Eu acho que não. Então, desculpa aí coleguinha. Mais uma solicitação. Vamos ver. Então... É... Uma lanterna chinesa. Isso. Isso aqui é o... Um frouxifúria. Uma lhama. Um gato ruivo. Eita, um panda vermelho. Um Shiba Inu. Um gato. Snow Puma. Um Puma. Shigri da Susmania. Um barraca. Eita. E uma pelúcia. Ela... Eu acho que não vale. Desculpa coleguinha. Por mais que a lanterna vale bastante, mas eu acho que não trocaria. Mais uma solicitação. Vamos. Qual o nome? Tree Flowers. 3R. Anderbares. Anderbares. 727. Uma tartaruga e uma galinha. Não. Não. Acho que não. Desculpa aí coleguinha. O pé tá legal né? Mais uma solicitação. Vamos ver. Galaxy. Galaxy turquesa YouTube. Uh. Que nome chique. Aqui. Isso. Ela é youtuber. Não vai botar nada. Um gato ruivo neon. R. Um frouxe fúria. Dois. Frouxe fúria. E um gatinho. Eu não sei que pet é esse. É um gatinho. É um nilvo. Nilvo? Não. E um carrinho de bebê. Arco-íris. E aqui é o? Lince. Recém-nascido. E aqui é? Não. Um tio. Um filhão. Não. É um cachorro. Um dingo. Um dingo. E uma moto. Eu acho que não. Um cavaleiro azul. Desculpa coleguinha. Eu acho que é boa a oferta. Mas não sei se vale. Não. A oferta não. Tá boa. Mas. Mas não. Vamos esperar mais ofertas. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Desculpa aí o barulho aqui das motos pessoal. O barulho. O barulho. Não. Nenhuma oferta, mamãe? Eu tô voando na tua cabeça. Ainda não. Não, não. Mas. Um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Ficar mais adianta aqui. Vamos ver. Eu estou no meio. Vamos ver. Deixa eu sair da sua cabeça. Então mais uma. Mais uma. Solicitação. Da pau. Da vaquinha, né? Pau. Pau. Pobre. Pau. Um Maquinha FR, um Cerberus R, um Bate Albino, um Shiba Inu, um Shiba Inu Neon R e um Ovo. E um carro de palhaço, eu acho que é. É um carro... Mais um fone. É de fone. Mais um? Sei lá. Não, acho que não. O que você acha? Não, não. Não, desculpa aí, galerinha. Acho que não. Vamos aguardar. Sim, sim. Sim, sim, né, Mari? Você gostou, Mari? Ok. Você aceitaria alguma oferta, Mari? Não. Vamos... Está demorando agora, né? Mais uma solicitação. Vamos... Serena, Irline Free. Isso aqui é o... Nosso ciclo de rosquinha. Eu acho que não. Não. É bom trocar pet por pet. É isso. Desculpa, galerinha. Vamos... Estou aqui no meio. Quer mudar de pet? Então... Vamos, né? Vamos mudar. A reina, né? Cadê a minha... Cadê a reina? Ah, coisa linda. Estou recebendo oferta pelo meu dragão. Isso. Um gripe. Mas é interessante, ó. Vai. É a Evelyn, né? Que Evelyn? Aileen. Aileen? Aileen. Underline RD. Oi. Essa daqui é um... É um King B. Legendário, notável. King B. N.F.E. Eu não sei. O oferta é boa, mas eu acho que eu não iria, não. Não. Não é... O oferta é boa, mas não. Realmente, mas... Agora... Agora não. Vamos andar mais um pouco. Isso aqui. Sou eu. Qual a sua boquinha? Deixa eu sair da câmera. Boquinha muito linda. Mais uma solicitação. Camilita... Camilita... Ari 20. Ari 20. Vamos... Isso aqui é um... Não, não, não. Uma varinha. Ou coleguinha. Me desculpe, coleguinha. Não, viu? E aí, falou? Não. E é love? Não enxergo. Core dogs. É, poções. Poções. Não. É boa, a parte porque o poção é caro, mas não vai. Não, porque pet é tipo pet, né? É. Você trocaria, Mari? Mais uma solicitação, né? É a mesma menina. A série underline free. Não, coleguinha. Desculpa. Desculpa. Não vai. Vamos... Vamos mais para o meio. Aqui, vamos ver. Tem mais alguma oferta? A menina, eu acho que é com a gente que ela está falando. Que horrível. É, então... Você respondeu? Não, ela saiu de perto. Não. Não é com a gente, não. Eu acho que não, Mari. Vamos esperar mais uma oferta, hein? Vamos. Vamos aguardar. Senão a gente... A gente tenta, né? Tenta o quê? Fazer alguma troca em outro 7. Vamos ver se alguém manda mais trocas? Vamos. Tenta lá. Fica um pouco, fica um pouco mais aqui na frente. Senão muda de pet. Isso. Aqui, ó. Mais adianta aqui, para ver... Para ver se tem alguma oferta aqui. Esse é o dragão. Eu acho que eu vou mudar de pet. Então, vamos, Mari. Deixa eu ver aqui. A rei não está com nada. A rei não está com nada. Não serve. Ninguém está mandando um quarto por aí. Não, então vamos... Vamos trocar ela pela mãe. Mas vou voltar para o corvo? Eu vou voltar para ele. Então tá. Vamos tentar. Vamos lá, galerinha. Ver se eu consigo fazer uma troca legal. Você está onde, Mari? Estou aqui. Tem que fazer trocas também. A pessoa está muito em cima, Mari. Aqui tem muita gente que não serve. Olha, Mari. Ah, você está do meu lado. Oi, querida. Oi, querida. Tudo bom? Ai, olha. Cadê o seu brilho? Nossa, tem muita gente. Meu Deus. Ai, Mari. Oi, Mari. Oi, Mari. Oi, Mari. Ninguém está mandando oferta, a mãe. Não. Agora sim. Mandou. Mais uma solicitação. Qual é o nome? É. Streaker and the line figure. É figurinhas? É figurinhas. E aí, Mari? O que você acha? Não. Não, galerinha. Porque o dragão ainda tem no jogo. Isso. O unicórnio também. Dá para conseguir enrolar. Verdade. Mais uma solicitação. Not Sena e PH. Isso. Isso aqui é o quê? É a lanterna chinesa. Vale bastante, mas... Não. Isso aqui é uma... Lama. É a mesma oferta, mãe. Não. Desculpa, viu? Mais uma solicitação aqui de Sasuke. Sasuke, 58, 9, 3, 1. Vamos ver o que está ofertando. Ela é uma fúria. Fúria. É um robô dog. O albino bate. É. Coneco de neve. Aqui é o... Búfalo. Um búfalo. E aqui... Uma preguiça. Uma preguiça. Outra preguiça. E um carrinho. Carrinho de três. Não. E uma corda, né? Eu acho que é uma corda. Está bem under. Não. A oferta não é ruim, sabe? Não é ruim. A oferta é boa. Mas não. Então, vou andar mais um pouco aqui. Vamos. Vamos, amado. Vamos, amado. Ai, amado. Não quer sair? Aí, vamos. Cadê, galerinha? Coloca as ofertas. Ninguém está mandando. Galerinha, cadê as ofertas? Só o compadre. A gente me mandaram um shadow pelo paparrote neon. Ai, vale. E aí? Ai, não sei. Vale. Você pensa aí direito. Mas vale, viu? Vamos dar solicitação para ela. Mas eu já tenho o paparrote. Mas eu queria fazer neon. Eita, o paparrote não. O shadow. Só que eu quero fazer neon também. Entendi. Mas vale, viu? É... Vale a pena. Será? Ah, um cachorrinho azul. Oh, coisa mais linda. Eu acho que vale a pena, sim. Mais uma solicitação. Dá. A mesma pessoa. Yellow. Oh. Não, acho que é Yellow. Corn dogs. A oferta dela é muito boa. Mas a senhora tem alguma coisa para... Ah, não sei. Pelo corvo, não, eu acho. Eu posso ofertar em outro pet. Então, porque você não botou o pet. A senhora negou. Ah, também. Enfim. O tempo, né? Se ela mandar novamente, daí eu mudo. Será que ela... Love Melanee Underline 21. Eu acho que... Ele não. Dragão, Corujita... Não. Desculpa aí, coleguinha. Mais uma. É de novo. Sazook, 58, 9, 3, 1. Eu acho que é a mesma, né? Não, né? É, é do Frouxe Fúria. É. Não, galerinha. Desculpa aí. Acho que no momento não. Não. Não, desculpa. Não é? Vou trocar ruim, sabe? Mas agora não, não. Não, não é? Mas não. Agora no momento não. Agora... Agora vamos aguardar, mas... Tem alguém aqui vai negociar aqui alguma coisa. Vamos negociar alguma coisa. Eu agora quero entrar nos presentes. Eu acho que eu trocaria pela coruja. Tem uma coruja aqui. Trocaria? O corpo pela coruja, sim. Então, eu vou mandar a solicitação, né? Onde é que está? Ah, pode não. Pode não. Agora não. Só um momento. Coruja. Coruja. Pega o Frouxe, mãe. Vê se tem uma porta pela Frouxe. Certo. Pegamento. Vamos... Deixa eu... Só um momento. Deixa eu tentar sentar no meu... Meu bonito. Cadê? Tem três Frouxes no servidor. Nossa. Com certeza, ó. Tem uma... São três. Você não tem... Solicitação. MJoy 33. Não. Desculpa aí, coleguinha, tá? Eu não estou vendo. Assim, a oferta são bastante fast, né? Mas que não vale, não. Não. Mais uma solicitação, que é... Killer, gamer, girl, 12, 3,16. Vamos ver. É um dourado, né? Um dragão de dourado. Mas o dragão de dourado perdeu bastante o valor. Então, só ele não vale. Não, desculpa aí. Ela teria que adicionar algumas coisas. É, adicionar mais alguma. Então, vamos adiante aqui. Eita. Hayley Beer 17,38. Vamos. Um corvo. Um corvo. Um aqui de Suni Neo. 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 E um? Ah, esse pet não. Eu não lembro o nome dele. Nossa, dois? Esse aqui é o... Esse aqui é o... Com o meu nome? Robin. Isso. Eu acho que não. Ó, aqui um... Um dragão, um tucano. Um yeti, um castor. É, um pet é boa. Bastante pet. E tem pet Neon. O que você acha, mãe? Acho que não. Não, desculpa aí, coleguinha. Mais uma solicitação. Lana IA 12,38. Vamos. Vamos ver. Mas no... No ovo. Hayley? Uhum. Neon. E o... Acho que esses pets não. Não, isso aqui não. É mais assim. Tem que ser mais plana. Não, não. Mais uma solicitação. Vamos ver. Esse... Ó. Uma coruja. Um dragão, Neon. Um dragãozinho. Um t-rex. T-rex. Um robô. Um robô. Um robô. Um robô, não é? Um robô, isso. Olha, eu não sei qual que vale mais. Se é a coruja ou se é o Frost. Mas eu acho que eu não ia. Não. Se ela tivesse adicionado mais itens, Neon, Então, acho que ficaria legal. Valeria amanhã, né? Vamos ver... A próxima, né? Mais uma oferta. Essa daí é o alfabeto todo. O ZZ não sei do que. Não sei do que. Tataru. Tartum. Que que é isso? Nossa. No board preto. É, deve ser pra pular alguma coisa, né? Patinete branco. Eu acho que não. Não, galerinha. Desculpa. Mais uma solicitação. Mesma pessoa. Love Melanie. Oh, meu Deus. Anderline 21. Desculpa aí, galerinha, o barulho aqui das motos, viu? Motos. Não, galerinha. Me desculpe. Você trocaria, Mari? Vamos mudar de server? Vamos. Até daqui a pouco. Até, galerinha. Mudamos de servidor. E vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver. O que eles vão oferecer aqui. O server tá bem bom, né, mãe? Isso. Bastante. Agora eu vou precisar... Do quê? Pegar o meu... Então, vamos lá. Já veio a solicitação. Poxa, a gente veio pro mesmo servidor. Já tem a solicitação. É a mesma menina que tá fazendo a solicitação. Então... Não sei se é não, mãe. Será que é a mesma? Eu não sei. Leve... É não. É sim. Eu aqui. Love Melanie. Anderline 21. Não, galerinha, desculpa aí. A gente veio pro mesmo server. Tudo bem. Ih, mais uma solicitação. Tudo bem, tudo bem. Tô conseguindo nem voltar. E aí, mãe? Nossa, é squish. Não tá ruim a oferta. Não tá ruim. Mas não, galerinha. Desculpa aí. Vou tentar ver se eu agora só monto aqui, viu? Tem mais uma solicitação. Essa aqui é uma... Legendária, né? É a mesma pessoa, mãe. Isso. Dois macaquinhos, três macaquinhos. Quatro macacos. Já dá pra fazer. Não, galerinha, desculpa. Aí, mais uma solicitação aqui, Mari, ó. I am statics, underline birch. Eu acho que é o mesmo servidor, gente. A gente entra no servidor. Não acredito. Olha, um grifo de... Diamante, né? E aqui é um... Não sei o nome disso. Labrador chocolate. Isso. E aqui é um... Alagama. Esqueci o nome dele. Erraram ele. E aqui é um... É um pet aí, gente. Eu não lembro. Enfim, não. Não, galerinha. Mas esse daqui eu queria. Até que não... É uma oferta boa. Mais uma solicitação. Gente, é o mesmo servidor. Desfarce. Ai, meu Deus. Caímos no mesmo. É. Um dragão de ouro, mas não. Não, galerinha. Procuramos muito. Agora é o mesmo, Mari, ó. Que é o figurinha, né? Uhum. É. É corujita. É corujita. E aí, Mari, você trocaria? Uma perna chinesa e uns frouxes de folha. Não, galerinha. A cor já vale bastante, né? Mas... Realmente. Mas... Vamos finalizar aqui? Vamos mudar de pet? Último pet? Vamos. Vamos mais pra baixo. Isso. Isso aí. Esse aí brilha, hein? Isso. Isso aqui é brilho só. Então, vamos ver. Vai lá pro meio. Vamos. Chegamos. Vamos fazer uma troquinha legal. Hoje não trocamos nada. Não. Você não conseguiu trocar o seu, Mari? Não. Não tá vindo a oferta que eu quero. Então, Mari. Aqui tem brilho. Uhum. Olha, Mari. Muito brilho. Agora só licitação nenhuma. Agora não. E aí, Mari? Eu nem sei que peixe eu trocar. Nada, Mari. Ainda nada. Meu Deus. Coitada do pandinha. Será que é eu que tenho que solicitar? Não tá sendo viável. Não tá sendo viável. E você, Mari? Não você se encontra? Ah, eu aqui. Começar a dancinha, Mari? Não. Agora, solicitação, Mari. Milo and M. Vamos. Pelo pandinha. Um esquela Rex R. Um robodog F. E? Um trem. Ah, isso. Ah, eu acho que não. Eu acho que não, galerinha. Até a pessoa mesmo reconheceu. Galerinha, galerinha feliz. Eu acho que o pano o pessoal não tá querendo. Gente, o pano é tão lindo. E o brilho que ele tem? O brilho só. No escuro, ele fica no brilho. Uma alegria só aqui. Tenta oferecer por um pet de diamante. Ver se alguém quer. Esse aí mesmo tá vindo na sua frente. Isso. Eu acho que já tá fazendo comércio com alguém. Tá, sim. Por uma vaquinha nenhuma? Não. Vamos aqui. Ah, tem que tá na vaca, né? É. Na vaca aqui. Vamos. Ah, peraí. Muito próximo não. Um pouco distante. É, comece. O elefante. Não sei. Tá fazendo troca já. Isso. Enfim, não tá vindo mais oferta? Não, não. Nenhuma. Quer mudar de pet? Sim, vamos mudar ele. Em seguida, a gente... Vai encerrar, né? Vamos ver se alguém quer pelo boneco de neve? Isso, vamos tentar. O boneco da mãe tá assim. Porque ontem a gente fez um... A gente tava brincando. E arrumar os pés. Colocar um acessório legal, né? Então, o bonequinho, ó. Tá todo louco. A senhora tira até o chapéu. Isso. É quem gostou. Ó, eu? Eu amei. Mas não tava com o chapéuzinho, Mari? Tava. E cadê o chapéuzinho dele? Não sei. Ah, eu não acredito. Será que eu tirei? E aí, galerinha? O que você achou aqui do meu bonequinho de neve? Deixa aí nos comentários, viu? Que eu quero que o pessoal aí comente aí sobre o meu boneco de neve, ó. Ele é estiloso, ó. Estilo. O que você achou do meu boneco de neve? Eu acho que já não tem mais oferta, né, Mari? Então, então é isso aí, galerinha. Então, vamos lá falar um pouco sobre o sorteio? Isso. Vamos. Vamos. Vamos sim. Vamos lá, vem cá. Vamos. Cadê você, Mari? Já estou aqui. Da teleporte. Então, vamos. Eu tô na frente pra senhora colocar a casa. Isso. Chico, já vai. Eu vou até de bola mesmo. Coloca aqui a casinha. Então, vamos. Isso. Então, vamos lá. Vamos. Entra. Vamos, meu amor. Vamos, meu amor. Chegando. Cadê você, princesa? Está aqui. Então, vamos lá. Vamos. Você vai querer ficar sentadinha? Ou vamos lá pra... Não, sentada. Sentada, né? Então... Então, meus amores. A Mário vai explicar sobre o último sorteio e por que o sorteio acabou. Então, vamos lá? Então, vamos passar pra ela. Então, gente. Hoje vai ser o último sorteio dessa faixa que a gente fez. Que hoje vai ser o dia 5 do sorteio. E o pet de hoje vai ser um corvo. Um corvo FR. E vai acabar, gente. Porque agora a gente vai fazer uma nova... Um novo tipo de sorteio. Diferente. Com novas regras. Só que eu não vou falar as regras nesse vídeo. Vai ser um vídeo específico só pra gente falar sobre esses sorteios. E tá vindo peds muito, muito, muito legais. Peds incríveis. Tipo girafa. Essas coisas que são bem raras no jogo, né, mãe? Isso. É verdade. Por isso que o sorteio vai acabar, gente. Mas não vai acabar o sorteio aqui do canal, viu? É só dessa faixa etária de 5 vídeos que a gente fez sobre sorteio. Que era, tipo, os pets de Natal. Que era o sorteio de Natal, né? Isso. Mas como o Natal já acabou. E a gente começou um novo ano. Vai ter um novo tipo de sorteio. Então, fiquem aqui no canal. Acompanhem tudo. Pra vocês saberem nos próximos vídeos o que a gente vai estar trazendo aqui. Sobre as regras do novo sorteio. De como vai funcionar. Tudo mais. Não é isso, mãe? Não perder nadinha, nadinha. Isso aí. E também, gente. Não esquece de deixar aqui nos comentários o porquê que você quer ganhar esse pet. Que vai ser o último pet aqui. Assiste até o final. Porque você só vai ficar sabendo disso até o final, né? Então, não pula o vídeo. Não pula o vídeo. E é isso, gente. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Segue a mãe no Roblox. Entra no grupo também no Roblox. Porque quando a gente foi sortear o último prêmio. Isso. Muitas pessoas não seguiam a mãe no Instagram. No Instagram, não. No Roblox. E nem era do grupo. Muitas pessoas perderam de ganhar o prêmio. Porque não seguia ela no Roblox. E nem era do grupo. Então, gente. Por favor. Entrem no grupo. Eu vou deixar a fotinha do grupo aqui do lado. Pra vocês verem. Entrem no grupo. Segue a mãe. Segue essa questão direitinho. E não esquece de deixar aqui nos comentários. O que você achou do vídeo. Ou deixar um comentário legal, né. Pra incentivar o canal. E não esquece também de deixar seu nick do Roblox. É só isso, gente. Então, é isso aí, meus amores. Vocês ouviu tudo que a Mari falou. É isso aí. Vocês têm que seguir tudo direitinho mesmo. Assistir os vídeos. Até o final. E tem mais. Os anúncios, viu. Os anúncios vai ajudar muito aqui o canal. Pra gente trazer mais pets. Pra gente trazer mais pets legais aqui pra vocês. E é isso aí. O vídeo foi esse, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações de sininho. Pra você não perder nada que tá passando aqui no canal. E o que mais, Mari? O que? E? O que mais? Segue a mãe no Instagram. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. E o vídeo é o que? O que? Então, mais um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!